Oi, eu sou a Dani, tenho um ateliê que se chama Fada Amada e trabalho com feltragem, que é a arte de transformar a lã em feltro com agulha. Então, eu uso essa agulha, ela tem umas farpinhas aqui na ponta, que transformam a lã em tecido. Então, a maioria das minhas peças tem uma estrutura de arame, então, primeiro eu faço essa estrutura, depois eu vou forrando essa estrutura com a lã e prendendo com agulha, né? Vou fazendo esse movimento, então, as farpinhas, acho que dá pra ouvir um barulhinho, as farpinhas, elas vão entrando e transformando em tecido, né? A lã que eu uso é essa aqui, que chama lã cardada, porque ela é penteada, né? E ela segue esse comprimento. Esse fio estaria pronto pra ir pra roca, que é o fio de lã pura que a gente conhece. Então, aqui vai dando a grossura desse fio, né? E com essa arte eu consigo fazer várias peças, né? E todas as minhas peças, os animais, não, mas assim, as peças humanas, elas não têm rosto, porque a verdade, ela é vista e falada com o coração. Então, eles não têm esse rosto fixo, que eu aprendi dentro da antroposofia, numa escola Waldorf, onde o meu filho estudava. Aprendi pro bazar da escola, isso tem cinco anos e virou o meu trabalho. Eu faço isso todos os dias, com muito amor, espalhando arte, que eu acho que o belo, a arte, é muito curativa. E é isso, um pouquinho do meu trabalho. Esse aqui é o cantinho aqui em casa, mas eu tenho uma loja também. E gosto muito, muito, muito. Espero que vocês se encantem com o trabalho que eu tô expondo aí. Obrigada. E aí Obrigado.